Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu estou num apartamento de dois dormitórios, 138 metros quadrados, totalmente mobiliado, decorado. Entrando aqui já dá acesso à cozinha do apartamento. Que cozinha grande, gente! Tá bem espaçosa mesmo. Aqui então nós temos o forno com o top já prontinho, todo esse espelho grande. Aqui a máquina lava-louça, os elétricos, tudo aqui ó, geladeira, forno e micro-ondas prontinho. Aqui atrás nós temos a área de serviço pronta, equipada. Armáriozinho. Como é que tá tá quarentena aí? Vamos ver vídeo então, né? Tirar a ansiedade. Então aqui nós temos um balcão aqui todo em granito e colocou até uma adega aqui, mais um alivinho aqui, todo de granito, gente, aqui ó. Bateu bonito mesmo aqui. Saindo aqui então da nossa cozinha, que é grande, entramos no living, estar e jantar, bem grande também. Dá uma olhada aí. Uma mesa aqui redonda, com seis cadeiras, bem espaçosa. E sobrou bastante espaço aqui pro living aqui da sala. Olha só, o sofá tá lá na parede. E a TV tá longe aqui ainda, ó. Conta também com uma lareira a gás, né? Uma lareira aqui. E deixa eu te mostrar aqui outro detalhe, a vista que tem esse apartamento. Dá uma olhada. Olha, estamos de frente pra uma das praças mais procuradas aqui de Capão, que é a Praça Flávio Goianowski. Olha a vista pro mar. Vou aumentar um pouquinho aqui pra vocês verem, terem uma noção. Olha a Praça Flávio Goianowski. E além disso, nós temos uma vista linda também aqui pra nossa serra, lagoa, né? E cidade de Capão da Canoa. Vou te mostrar agora os dormitórios aqui. Vem comigo, então. Aqui, então, saindo aqui do nosso living. Tá prontinho até corrompinho aqui, já? A gente vem, saindo então aqui do nosso dormitório. A gente vai acessar aqui, então, a nossa esquerda, o banheiro social aqui, primeiramente. Prontinho, mobiliado. Dá uma olhada aí. Aqui, à direita, temos o primeiro dormitório. São duas camas de surfeira, né? Grandes também. Aqui nós temos o nosso guarda-roupa. Tem que ter um detalhe, tá, gente? Aqui é uma TV que é por trás aqui do espelho. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá? É um tamanho bem bom. Deixa eu ver se eu não vai ligar assim. Tá quase ligado. Mas aqui atrás tem uma TV que dá atrás e funciona por dentro do guarda-roupa. Aqui, então, conhecemos o primeiro dormitório. Agora, deixa eu te mostrar aqui a suíte, tá? Entramos aqui na suíte. Olha o tamanho que nós temos aqui. A suíte do casal. Grande pra caramba. Aqui também, tá, uma coisa que eu quero utilizar. Os dormitórios, a sala, o apartamento todo, inclusive. Todo ele, tá, tem posição solar norte. Isso tá bem bom. O sol da manhã. Guarda-roupa bem espaçoso. E aqui, então, é o banheiro da nossa suíte, ó. Dá uma olhada nele aqui. Prontinho, já com tudo. Com a panneira, mudando, água quente. Gente, o apartamento encontra-se à venda. Vai ser vendido totalmente imobiliado, decorado. Ele tem uma vaga de garagem, o edifício é novo, de altíssimo padrão. Gostou? Se inscreve e ativa a notificação. Detalhes, metragem, valor, tudo aqui embaixo no link. Só clicar aqui. Um abraço a todos e até a próxima.